Na alvorada do tempo antes da civilização Xamantes caminharam entre nós na escuridão Trinta mil anos de sabedoria em seus corações Guiados pelos espíritos, montando gerações Mas o mundo moderno não quer ouvir Os tambores ancestrais começam a ruir A verdade esquecida e ignorada pela razão Mas os espíritos falam na nossa solidão A magia é real e os xamantes ainda nascem Nas profundezas do ser os espíritos emergem Conectados ao cosmos, isolados na arte O poder está dentro, sempre à parte Na civilização, eles viram, chamaram de loucura Xamantes falsos, charlatões, sementura Mas os verdadeiros ainda caminham em silêncio Pelos reinos da mente quebrando o consenso A matriz cultural tenta controlar Mentes presas sem liberdade para sonhar Mas a mente que se isola, rompe o véu E os espíritos sussurram direto do céu A magia é real e os xamantes ainda nascem Das profundezas do ser os espíritos emergem Conectados ao cosmos, isolados na arte O poder está dentro, sempre à parte A magia é real e os espíritos sussurram direto do céu A magia é real e os xamantes ainda nascem Sem livros queimados, mil xamãs mortos Mas os espíritos sussurram por todos os portos Na mente subconsciente, o poder está guardado Quando os humanos tomem, os deuses são chamados Tecnologias invadem, o controle se aproxima Implantes no corpo apagando a rima Mas enquanto houver isolamento e arte Os xamantes renascerão e tudo será parte A magia é real e os xamantes ainda nascem Das profundezas do ser os espíritos emergem Conectados ao cosmos, isolados na arte O poder está dentro, sempre à parte Enquanto houver mente, enquanto houver sonho Os espíritos nos guiam do tempo são o trono A magia é eterna, o xamã renasce Na escuridão do mundo ele ainda resplandece Nas profundezas do sul, em mundo eu desço Entre sombras e ebos, não vejo o começo Serpentes em cavernas, topos de árvores, socos Os portais abertos revelam o outro lado Criaturas míticas, nascidas do espírito Dragões, unicórnios e formas que se misturam Cavaleiro com cabeça de corvo O chamado do poder está nas chamas que eu convoco Animais de poder, me tirem no fogo Vocês são um portal, um varão de som Espíritos em arte, em pedra e plantão Mestres das sombras, me mostrem o céu E o chão e o chão Obras de arte são portais abertos Desenhos que falam o invisível concreto Tão preciso de transe, venganças febris Basta olhar a imagem, a magia flui em mim Mãos que descem, espíritos que respondem Memórias antigas, gravadas na alma Olho para o mundo e vejo a verdade A coletição entre o tempo e a realidade Mãos de poder, me tirem no fogo Vocês são um portal, um varão de som Espíritos em arte, em pedra e plantão Mestres das sombras, me mostrem o céu E o chão e o chão O buraco se abre, descendo eu vou Entre plantas e feras a verdade me encontrou O portal uma árvore, roca e vacia Mas dentro há uma luz que nunca se extinguiar Animais de poder, me tirem no fogo Vocês são um portal, um varão de som Espíritos em arte, em pedra e plantão Mestres das sombras, me mostrem o céu E o chão e o chão O submundo é real e em mim está A magia indica nunca se apagará 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 Com símbolos que dançam na mente sem fim Com símbolos que dançam na mente sem fim A mudança começa quando a vontade diz sim Antigos sistemas podem falhar A magia indica nunca se apagará A arte de transcender A arte de transcender Forças culturais que fazem o mundo mover Com símbolos que dançam na mente sem fim A mudança começa quando a mudança A mudança começa quando a vontade diz sim Com símbolos que dançam na mente sem fim A mudança começa quando a vontade diz sim A mudança começa quando a vontade diz sim Nosso tempo, nossa voz, um código sem fim A magia meméstica começa assim Manipulamos o que não se vê Raiz da matriz onde tudo é O mundo é nosso pra recriar Com palavras de símbolos Vamos reprogramar O físico reflexo do que é pensado Estradas, armas, arte ao nosso lado Cada construção tem história e véu A matriz raiz é o caminho ao céu Culto na sociedade tudo influência Memes que moldam nossa existência fria O poder está no que podemos ver E o que está oculto podemos mover Manipulamos o que não se vê Raiz da matriz onde tudo é O mundo é nosso pra recriar Com palavras e símbolos Vamos reprogramar Nas profundezas A verdade escondida No fluxo das eras Há uma perdida Cada símbolo Há uma chave a girar Magos da mente prontos a despertar Manipulamos o que não se vê Raiz da matriz Raiz da matriz onde tudo é O mundo é nosso pra recriar Com palavras e símbolos Vamos reprogramar Matriz é infinita O ciclo a rodar Cada era um novo campo a moldar 哪os É ruim Música Magia O mundo é nosso pra recriar Com palavras e símbolos vamos reprogramar Manipulamos o que não se vê Raiz da matriz onde tudo é O mundo é nosso pra recriar Com palavras e símbolos vamos reprogramar A tentação das forças vão se erguer Raízes sociais que não se pode ver Movendo peças, criando destino No fluxo da mente, manipulando o caminho Magia memética, crescendo a ilusão Matriz oculta e constante mutação Você não vê, mas sente o poder As mãos que guiam sem você perceber Com corações ao simples ato de falar Tudo é controlado, é só observar No mundo tudo segue uma lógica cruel O feitiço lançado no sistema social Submetidos a uma ordem invisível Cada escolha, cada gesto previsível Há os que veem e os que sabem jogar Enquanto as massas só seguem sem olhar Magia memética, crescendo a ilusão Matriz oculta e constante mutação Você não vê, mas sente o poder As mãos que guiam sem você perceber Com corações ao simples ato de falar Tudo é controlado, é só observar No mundo tudo segue uma lógica cruel O feitiço lançado no sistema social Submetidos a uma ordem invisível Cada escolha, cada gesto previsível Há os que veem e os que sabem jogar Enquanto as massas só seguem sem olhar O feitiço lançado, a teia é tecida A matriz social vai ditando a vida Você não sabe, mas faz parte do plano Onde a elite proclama o ser humano O feitiço lançado, a teia é tecida O feitiço lançado, a teia é tecida A matriz social vai ditando a vida Você não sabe, mas faz parte do plano Onde a elite proclama o ser humano O feitiço lançado, a teia é tecida A matriz social vai ditando a vida Você não sabe, mas faz parte do plano Onde a elite controla o ser humano Vendo a matriz, a raiz do que somos Só uma fração se revela aos olhos O que sentimos, o que tocamos É parte desse jogo, mas não o todo Palavras descrevem pedaços quebrados Artefatos de um mundo programado Ciências buscam o que está escondido Mas o véu permanece protegido Menos tutuam, montam a visão O que é real, o que é ilusão Cada mente enxerga diferente A raiz nunca é a mesma pra gente Matriz social, ilusão fatal O clã de a verdade, manipulação mental Entre camadas, a elite vê Poucos conseguem o véu romper Matriz social, onde tudo é simbolizado Realidade em fluxo, sempre transformado Ilusões espontâneas criadas no ar Mudam de forma difícil de enxergar Amanhece diferente do que anoiteceu O que era ontem, hoje já se perdeu Cada palavra, cada ação Muda a estrutura dessa criação Bilhões de mudanças em um segundo Escondem a verdade desse mundo Menos tutuam, montam a visão O que é real, o que é ilusão Cada mente enxerga diferente A raiz nunca é a mesma pra gente Matriz social, ilusão fatal O clã de a verdade, manipulação mental Entre camadas, a elite vê Poucos conseguem o véu romper Matriz social, onde tudo é simbolizado Realidade em fluxo, sempre transformado Somos programados pra criar as mentiras Protegendo os poderosos, mantendo as tiranias A linguagem da mente em símbolos se faz Nos perdemos no meio da verdade que jaz Matriz social, ilusão fatal O clã de a verdade, manipulação mental Entre camadas, a elite vê Poucos conseguem o véu romper Matriz social, onde tudo é simbolizado Realidade em fluxo, sempre transformado Olhos abertos, visão em construção A verdade oculta dentro da ilusão A matriz flutua, não há como parar Pra quem vê a raiz, tudo pode mudar Vinte anos de uma nova visão A ciência observa a criação Memes nascendo, ideias em fluxo Mudando o mundo em cada impulso Como átomos mentais, eles se juntam Formam conceitos, o que somos e buscamos Replicam-se e sempre tentam crescer São a chave pra entender o que é viver Teoria memética, ciência e magia Molda a mente e guia o dia a dia Como as ideias nascem e se espalham Na química dos memes as respostas se guardam Química memética, ideia e acimação Formam quem somos em cada interação No jogo mental, o meme é a faísca Cultura e mente numa dança mística Química memética, átomos da mente Transformam o mundo em constante e fluente Dentro da matriz social raiz Os memes são o código, a chave que diz Como pensamos, como sentimos No fundo da mente é lá que existimos Replicam-se rápido, sem hesitar Buscam espaço, começam a andar A prática mágica se torna mais clara Quando entendemos a onda que eles preparam Teoria memética, ciência e magia Molda a mente e guia o dia a dia Como as ideias nascem e se espalham Na química dos memes as respostas se guardam Química memética, ideia e acimação Formam quem somos em cada interação No jogo mental, o meme é a faísca Cultura e mente numa dança mística Química memética, átomos da mente Transformam o mundo em constante e fluente Como no darwinismo a evolução Memes seguem a mesma direção Eles se adaptam, buscam crescer Na mente humana, prontos pra vencer Química memética, ideia e acimação Formam quem somos em cada interação No jogo mental, o meme é a faísca Cultura e mente numa dança mística Química memética, átomos da mente Transformam o mundo em constante e fluente Cada pensamento, cada emoção É feito de memes, pura construção Na prática mágica, no ato de criar Os memes nos guiam, nos fazem mudar Prática mágica, no Uma teia invisível em que flutuam as ideias Mundo se formam moléculas de crenças Cada pensamento, cada visão É feito de átomos de pura abstração Leme e se unem, constroem realidades Transformam palavras em complexas verdades Na mente humana, a máquina rodar Recebe e transmite sem parar Na ideosfera, tudo se conecta Cada ideia humana nova, janela aberta Átomos de meme, juntos a brilhar Formando conceitos que nos fazem pensar Ideosfera, onde os pensamentos nascem Mundos de ideias que nunca se apagam Meme por meme, a química se faz Na mente e no ar, a verdade se desfaz Ideosfera, onde tudo se cria Moleculas de sonho, ciência e magia Como letras que formam uma palavra Cada átomo de meme é peça sagrada Juntas as partes viram conceito Mais do que simples pedaços do cheio A árvore que cresce da combinação É mais que o ARV da construção Assim a mente molda o que vê Memes dançam, nos fazem entender Na ideosfera, tudo se conecta Cada ideia humana nova, janela aberta Átomos de meme, juntos a brilhar Formando conceitos que nos fazem pensar Ideosfera, onde os pensamentos nascem Mundos de ideias que nunca se apagam Meme por meme, a química se faz Na mente e no ar, a verdade se desfaz Ideosfera, onde tudo se cria Moleculas de sonho, ciência e magia Escola, amor, revolução Cada ideia uma nova construção Dilui o conceito, vê o que compõe Cada parte se transforma em outra lição Ideosfera, onde os pensamentos nascem Mundos de ideias que nunca se apagam Meme por meme, a química se faz Na mente e no ar, a verdade se desfaz Ideosfera, onde tudo se cria Moleculas de sonho, ciência e magia A ideosfera, nós somos os criadores Tecemos o mundo com ideias e cores Memes fluindo, moldando o que é Na química da mente, tudo acontece Cada peso alento, quem vem, a mente Carrega o peso de uma corrente A matriz social, nos molda em silêncio Controlações, imita o impeto Nada é livre, tudo é guiado Pelos ventos do mundo, estamos marcados A liberdade parece distante daqui Quando a cultura nos força agir Mas eu tento purificar Remover o que não é meu pensar Entre as sombras da sociedade Busco a minha verdade Contamento purifica Remover o que não é meu pensar Entre as sombras da sociedade Busco a minha verdade Contaminação social dentro de mim Pensamentos presos querem fugir Purificar Purificar, encontrar a essência Além das grades, da consciência Contaminação social, eu vou lutar Contra as correntes que querem me amarrar Livre do controle, vou me transformar Purificar para poder sonhar A mente é um campo de batalha sutil Onde os memes se encontram num jogo hostil Cada ideia carrega seu peso, sua cruz Mas eu busco a luz, a minha própria luz Insolar o que vem de fora Separar o puro do que controla O mago memético sabe o caminho Alquimia da mente, ele traça o destino Eu tento purificar Remover o que não é meu pensar Entre as sombras da sociedade Busco a minha verdade Contaminação social dentro de mim Pensamentos presos querem fugir Purificar, encontrar a essência Além das grades, da consciência Contaminação social, eu vou lutar Contra as correntes que querem me amarrar Livre do controle, vou me transformar Purificar para poder sonhar Cada ideia que me cerca Pode ser a chave ou a cerca Retroprogramação invisível Tentando me prender, me manter previsível Mas eu resisto, eu me defendo Purifico o que dentro estou vendo Não é fácil, mas é necessário Ser livre no pensamento, ser voluntário Contaminação social dentro de mim Pensamentos presos querem fugir Purificar, encontrar a essência Além das grades, da consciência Contaminação social, eu vou lutar Contra as correntes que querem me amarrar Livre do controle, vou me transformar Purificar, para poder sonhar Purificar a mente Buscar o real Mesmo que o mundo dente Me prender no final Eu sou mais que a corrente Mais que o padrão Sou livre no pensamento Sou revolução Purificar, para poder sonhar Purificar, para poder sonhar Purificar, para poder sonhar Eu sou mais que o padrão me controlar, cada ideia é um passo pra libertar, pensamento puro eu vou alcançar, purificação da mente eu vou lutar, contra o peso da contaminação no ar, sigo o caminho da minha verdade, pra encontrar minha própria liberdade, purifico a mente, abro o coração, me liberto das correntes, da manipulação, cada passo é um grito de resistência, na busca eterna pela minha essência Glutuando na idosfera sem direção, memes nascem, crescem sem permissão, recombinação, transformação, ideias novas surgem sem intenção Uma empresa, um sonho inicial, moldada a mão, de forma intencional, mas quando cresce, se expande no ar, a gênese espontânea começa a voar Força invisível, sem controle total, memes se espalham, criam um viral, o que começou, de forma planejada, agora é levado pela onda inesperada Genesi memética, criação sem fim, ideias que nascem, fora de mim, expansão automática, sem direção, o mundo se move, numa só canção Genesi memética, o ciclo a girar, o que controlamos, já não dá pra parar 50 mil vozes, seguem o caminho, acham que decidem, mas são só um moinho Programados por memes que herdaram, dentro de limites que nunca enxergaram O fundador não dita cada ação, mas os memes guiam sua direção Decisões que parecem individuais, são só ecos de estruturas ancestrais Força invisível, sem controle total, memes se espalham, criam um viral, o que começou, de forma planejada, agora é levado pela onda inesperada Genesi memética, criação sem fim, ideias que nascem, fora de mim, expansão automática, sem direção, o mundo se move, numa só canção Genesi memética, o ciclo a girar, o que controlamos, já não dá pra parar Viram-se pensamento, que infectam e crescem, controlações, transformam o que pecem O poder está, o poder está, em quem vê além, criando o futuro, nas mãos de ninguém Genesi memética, criação sem fim, ideias que nascem, fora de mim, expansão automática, sem direção, o mundo se move, numa só canção Genesi memética, o ciclo a girar, o que controlamos, já não dá pra parar Na ideosfera, tudo pode mudar, neves se espalham, prontos pra voar O que planejamos, o que desejamos, é só o começo de tudo que criamos Música Homem das massas, segue o que vê, programado, pretendo, questionado, por quê? Dentro de limites, ele se move, mas o indivíduo enxerga o que o outro não pode Vem além, vem o sistema inteiro, enquanto o outro só repete o roteiro Na ideosfera, a batalha se arma, memes de ataque, protestar, causa drama A guerra é silenciosa, mas nunca para Cada pensamento, uma bomba de dispara, quem desvia do padrão, vira alvo e mentirado Ataques meméticos, o jogo já tá traçado Campo de memes, guerra sem fim, ideias lutando dentro de mim Quem controla o pensamento, controla o que é real Nessa batalha, ninguém é neutral Campo de memes, na mente a explosão Cada ataque manda a aproximação Se você diz uma opinião impopular Logo um meme de ataque vai te achar Querem remover o seu poder de falar Controlando a mente sem hesitar Mas se a corteia pensa diferente O ataque falha vira um tiro inconsequente Quem tem um meme mais forte vai vencer E assim a sociedade continua a se tecer A guerra é silenciosa, mas nunca para Cada pensamento, uma bomba que dispara, quem desvia do padrão, vira alvo imediato Ataques meméticos, o jogo já tá traçado Campo de memes, guerra sem fim, ideias lutando dentro de mim Quem controla o pensamento, controla o que é real Nessa batalha, ninguém é neutral Campo de memes, na mente a explosão Cada ataque manda a aproximação Na deusfera o campo é vasto Memes dominantes sempre no encalço Se um deles vencer e todos se o bem julgar Será isso o paraíso ou o inferno a reinar? Campo de memes, guerra sem fim, ideias lutando dentro de mim Quem controla o pensamento, controla o que é real Nessa batalha, ninguém é neutral Campo de memes, na mente a explosão Cada ataque molda a aproximação Campo de memes, na mente a explosão Cada ataque molda a aproximação Somos soldados nesse campo mental Tentando escapar do ciclo viral Mas no final o que é que vai estar? A mente livre ou pronta pra se curvar Oh, 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 oh Oh, 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 oh A Indosfera, um campo de batalha Onde memes lutam sem trevas, sem alívio Ataques incessantes, uma guerra sem fim Estruturas benéticas em constante conflito sem um fim Memes defensivos, a linha de frente Bloqueando, desviando, protegendo o que é gente Estruturas benéticas moldadas com cuidado Para resistir a invasão, a mente resguardada Cada ameaça, um alvo, um ataque cruel Mas a mente se defende, um escudo invulnerável Exercício constante, a desculpa perfeita O meme defensivo, a ameaça desfeita Memes defensivos, a linha de frente Bloqueando, desviando, protegendo o que é gente Estruturas benéticas moldadas com cuidado Para resistir a invasão, a mente resguardada Ocultação, camuflagem, uma estratégia astuta Estruturas benéticas, um disfarce, imbatíveis, fortes e prontas Memes dominantes, a força do ataque Mas a defesa é sagaz e a mente não se abate Música Mutação memética, um processo imprevisível A etosfera inconstante, transformação incontrolável Estruturas meméticas em constante evolução Um jogo de xadrez, onde a mente é a solução Memes defensivos, a linha de frente Bloqueando, desviando, protegendo o que é gente Estruturas benéticas moldadas com cuidado Para resistir a invasão, a mente resguardada Pontos receptivos, portas abertas A vulnerabilidade da mente, um caminho incerto Mas a mente se defende com inteligência e arte Estruturas meméticas em constante combate A etosfera, um campo de batalha Onde memes lutam sem trégua, sem alívio Mas a mente se defende com força e astúcia E a guerra dos memes continua sem trégua, sem fim Música Música Mesmo sabem, sempre vi permissão Dançam na mente, dominam a visão Ideias que se replicam como um vírus no ar Buscam hospedeiros sem nunca parar Menos que se agarram sem você notar Mudam sua forma de fazer dançar Você se pergunta se é mesmo verdade Ou só mais um ego da sociedade Não se engane, o que você sente Pode ser só um vírus na mente Crenças que se espalham pelo vento São só estruturas em movimento Não se engane, o que você sente Pode ser só um vírus na mente Crenças que se espalham pelo vento Crenças que se espalham pelo vento São só estruturas em movimento Vírus no pensamento Infetam sem parar Tomam sua mente Te fazem acreditar Naquilo que todo mundo já aceitou Mas o poder real É saber pensar quem sou Simulares, eles tracem e morrem sóis Sem replicar, se perdem na voz Mas são os que carregam a verdade escondida A chave pra uma vida mais vivida Enquanto as massas seguem o que é comum A verdadeira mudança está no incomum Naquelas ideias que ninguém quer ouvir Mas que podem te fazer evoluir Não se engane, o que você sente Pode ser só um vírus na mente Crenças que se espalham pelo vento São só estruturas em movimento Não se engane, o que você sente Pode ser só um vírus na mente Crenças que se espalham pelo vento São só estruturas em movimento Vírus do pensamento Infetam sem parar Tomam sua mente Te fazem acreditar Naquilo que todo mundo já aceitou Mas o poder real É saber pensar quem sou Eles te cercam, te programam, te controlam Mas se você ver Eles não se instalam Desperte agora Quebre o ciclo Seja livre As ideias mais fortes São as que você decide Viros do pensamento Infectam sem parar Tomam sua mente Te fazem acreditar Naquilo que todo mundo já aceitou Mas o poder real É saber pensar quem sou Eles te cercam, te controlam, te controlam A mente é o campo E você é o poder Escolha o que cresce O que vai florescer Na sua consciência Você é quem vai vencer Em um mundo onde o pensamento são reis Talismas e amuletos guardam os segredos dos seres Objetos carregados com poderes além Moldando realidade e dados Sussurrando o que vem Nas sombras de palavras Uma magia esconde Em livros e histórias O desconhecido responde Um contágio latente À espera de um olhar Para despertar verdades Para o mundo mudar Talismas da mente Em mãos a segurar Amuletos milétricos Prontos para liberar Pensamentos de ação Em teatro sem fim Transformando o destino Moldado por mim Filmes e sons Em artefatos se escondem Culturas tecidas Em pensamentos que respondem Mas se por acaso A compreensão falhar Nos amuletos esquecidos Os pensamentos vão repousar Imunidade nas mentes Com escudos a brilhar Contra vírus de pensamento Que tentam se alojar Mas com palavras certas A defesa pode quebrar E novos mundos em mentes Começam a se formar Talismas da mente Em mãos a segurar Amuletos milétricos Prontos para liberar Pensamentos dançam Em um teatro sem fim Transformando o destino Moldado por mim Uma abraçada Talismãs da mente Através dos tempos a viajar Amuletos neméticos Com legado a deixar Pensamentos eternos Em um ciclo sem fim Transformando o destino No universo sem mim Assim os talismãs repousam Inquietude a esperar Por almas que entendam Por corações a desvendar Em cada objeto esquecido Uma história a contar Nos talismãs da mente O futuro a moldar Voltar 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 Na volta à noite Onde os sonhos se cruzam Artistas descem mundos Em silêncio discutem Simbolos dançam Nas telas e nas páginas Portais para o astral Em suas mágicas viradas Espíritos em luz Penéticas canções Ecoam nas mentes Despertam visões Com baixas estruturas invisíveis Os olhos nos segredos da arte Os pensamentos são sóis Abrindo portais Entre mundos a flurir Em cada obra Um universo a descobrir Daimônicos e astrais Em harmonia a girar Na dança dos símbolos A realidade a moldar Na literatura e na pintura Camadas a revelar Símbolos escondidos Desejos a contar Subconscientes falas De cores e palavras Memórias entrelaçadas Em místicas lavras Na magia do criar Espíritos a invocar Em cada gesto um novo mundo a plantar Da mente ao papel Do pincel à tela Na arte a vida Se desvela Pura e bela Indo portais Entre mundos a fluir Em cada obra Um universo a descobrir Daimônicos e astrais Em harmonia a girar Na dança dos símbolos A realidade a moldar Mas cuidado O artista na mensagem a semear Pois em cada símbolo Um pensamento a navegar Mesmo não são cultos Uma guerra a travar Pela mente humana Quem irá dominar? Encontros de fadas Morais a ensinar Vios de pensamento Prontos a replicar Resta que estou na mente Uma sábia virada Será a arte um portal Para o bem ou mal? Ou apenas um reflexo Do mano astral? Do mano astral No crepúsculo da consciência Onde segredos se encontram Três partes dançam Na escuridão se alinham Sensorial Pensamento E emoção E uníssono a vibrar No universo subjetivo O ego começa a navegar Visões Visões, sons e toques O mundo a revelar Dentro da mente Um infinito lugar Linguagem dos sonhos Tem símbolos a falar Nas profundezas da mente O ego assim venha É cus da mente Em harmonia a soar No palco da consciência A realidade a mudar Emoções expressam Em cores a brilhar Na trança dos símbolos O destino a alterar Sobre a superfície Onde o subconsciente Reside um vasto reino Onde o ego Mal pode espreitar Pensamentos e desejos Em sombras a esconder Na magia da mente O poder a se revelar Personalidades ocultas Em camadas a se desdobrar Emoções e instintos O mar a navegar Na escuridão do inconsciente Luzes a piscar Rebelando desejos O ego começa a questionar É cus da mente Em harmonia a soar No labirinto da consciência Caminhos a trilhar Entre sonhos e realidade Um fio a ligar Bateia dos desejos A verdade a encontrar A magia se esconde Na união da vontade Um ato de liberdade Na imensidão da mente Nos raros momentos De clareza a brilhar O mago memete Com seus olhos a abrir A realidade a desafiar Libertando-se das correntes Das sombras a emergir O ego solitário Sua essência a definir Contra as marés Do subconsciente Um destino a construir Na magia de seus pensamentos O novo mundo a descobrir É cus da mente Uma sinfonia a ecoar No palco da existência Um sonho a realizar Entre o visível e o invisível Uma ponte a formar Na obra da consciência A vida a transformar No silêncio da mente Onde tudo começa e termina A dança dos ecos Na eternidade se alinha Em cada pensamento Em cada emoção A vibrar A magia da mente O universo a revelar E assim Любitar Vem lá em oculto Onde o ego se perde A paisagem subconsciente Onde a mente se dispersa Estruturas simbólicas Forças latentes Espíritos e membros Em uma dança incessante O subconsciente O universo vasto e profundo Forjado por herança Experiências que se confundem Memórias, instintos Em formas simbólicas Aeroportos, cavernas Em um reino fantástico Estruturas meméticas Complexas e poderosas Com espíritos conscientes Em uma luta incessante Paisagem subconsciente O portal sem fim Onde o medo, o amor Em um turbilhão Se entrelaçam assim Memes espíritos Em uma constante batalha Transformando a mente Uma jornada fatal O subconsciente Um reino inconstante Mutação Sob ataque constante Em uma evolução Espíritos e egos Com vontades próprias Em uma luta por poder Em um jogo que se renova Memórias e ideias Em uma guerra silenciosa Subjugadas ou dominantes Em uma dança furiosa Estruturas meméticas Ganham vida própria Voltando a personalidade Uma jornada que se acalma E se agita Paisagem subconsciente O portal sem fim Onde o medo, o amor Em um turbilhão Se entrelaçam assim Memes espíritos Em uma constante batalha Transformando a mente Em uma jornada fatal O subconsciente Um reino inconstante Mutação Sob ataque constante Vem uma evolução Espíritos e egos Espíritos e egos Com vontades próprias Em uma luta por poder Em um jogo que se renova Memórias e ideias Memórias e ideias Em uma guerra silenciosa Subjugadas ou dominantes Em uma dança furiosa Estruturas meméticas Ganham vida própria Voltando a personalidade Uma jornada que se adita Palastral Um reino de potencialidade Onde a realidade se forma Em uma dança de virtividade Ementais Demônios em um universo onírico Magos e médios Um poder cinético Um subconsciente Uma porta palastral Um reino conectado Em um universo universal Um inconsciente coletivo Uma herança ancestral Em um reino compartilhado Em um plano essencial Conhecimento ancestral Em um mar de memórias Deslendando os segredos E uma jornada de histórias A mente soma inconsciente Uma chave poderosa Para a história humana Nenhuma jornada gloriosa Paisagem subconsciente Um portal sem fim Onde o medo, o amor Em um turbilhão Se entrelaçam assim Memes espíritos Em uma constante batalha Transformando a mente Em uma jornada fatal O subconsciente Um reino constante mutação Sob ataque constante Vem uma evolução Vem um reino oculto A mente se revela Em uma paisagem subconsciente A verdade se revela Espíritos e memes Em uma dança eterna Em uma dança eterna Em um universo infinitamente Se diverte e se acalma Estruturas meméticas complexas e poderosas Magos e médios em um poder cinérgico O plano astral O plano astral Um reino de potencialidade Onde a realidade se forma Em uma dança de criatividade Elementais Demônios em um universo único Um amigo O mago se mede O seu poder cinérgico O subconsciente Uma porta para o astral Um reino conectado Em um universo A verdade Batalha Transformando a mente Em uma jornada fatal Subconsciente O reino é constante Mutação Sob ataque constante Em uma evolução Em um reino oculto A mente se revela Em uma paisagem subconsciente Que a verdade se revela Espíritos imedres Em uma dança eterna Em um universo infinitamente Se diverte-se E se... Pego o lápis Teço no papel Com mãos guiadas Desenho o céu Não é preciso ser o mestre da cor A arte fluido subconsciente Com fervor O de mental sublime E tanto faz Cada linha que faço Um espírito se traz Memórias preméticas Dançam sem fim Evoco forças que vivem dentro de mim Pintura automática Mágica ancestral Evoco o invisível No traço imortal Formas e sombras O espírito flui Na tela ele vive Na mente ele é tua Pintura é o desenho O ego não vê As forças que agem Sem eu perceber Roubam segredos Saberes ancestrais O subconsciente O subconsciente é um portal sem iguais O de mental sublime E tanto faz Cada linha que faço Um espírito se traz Memórias deméticas Dançam sem fim Evoco forças que vivem dentro de mim Pintura automática Mágica ancestral Evoco o invisível No traço imortal Formas e sombras O espírito flui Na tela ele vive Na mente ele atua Entre cores Entre cores e linhas O poder cresce O espírito molda A arte se tece No caos controlado A luz e saber Cada traço um portal Só basta querer Pintura automática Pintura automática Mágica ancestral Evoco o invisível No traço imortal Formas e sombras O espírito flui Na tela ele vive Na mente ele atua Entre cores e linhas O destino Na arte memética Eu sou o divino Formas e sombras O espírito flui Na tela ele vive Na mente ele atua Lopes Traço o destino Na arte memética Eu sou o divino Palavras no papel Começam a fugir Trazendo os espíritos Que eu não posso fugir Cada linha escrita Cada traço da mão Convida fantasmas A sua própria encarnação Os personagens dançam Como sombras a flutuar Seus traços são ecos Que não posso controlar De segunda camada A primeira vão subir O que foi criado agora Tenta existir Invoco espíritos Na escrita Vejo o mundo se dobrar Cada símbolo é magia Que não posso mais parar Entre redo e cenário O poder vai crescer Mudando o que sou E o que o mundo vai ser Personagem respira Um outro toma forma Seus gestos Suas falas Fazem a mente em transe E mesmo sem querer Na interação se dá Um símbolo oculto Que o consciente não captará E os espíritos Sussurram Nas páginas que escrevi Um pacto com a arte Que eu mesmo não perdi Cada cena Uma porta Que não sei fechar Cada frase Uma mudança Que não posso controlar Revoca espíritos Na escrita Vejo o mundo se dobrar Cada símbolo é magia Que não posso mais parar Entre redo e cenário O poder vai crescer Mudando o que sou E o que o mundo vai ser Um personagem respira Um outro toma Se dobrar Cada símbolo é magia Que não posso mais parar Entre redo e cenário O poder vai crescer Mudando o que sou E o que o mundo vai ser Um personagem respira Um outro toma Se dobrar Cada símbolo dobrar Cada símbolo é magia Que não posso mais parar Entre redo e cenário O poder vai crescer Mudando o que sou E o que o mundo vai ser Eu sou o ator Mas sou apenas um canal Espíritos se ergueram No meu reino de papel E o que escrevo Já não é meu O mundo se transforma E eu sou só mais um véu Evoco espíritos Na escrita Vejo o mundo se dobrar Cada símbolo é magia Que não posso mais parar Entre redo e cenário O poder vai crescer Mudando o que sou E o que o mundo vai ser A escrita é um feitiço Que me leva pra além E os espíritos que evoco São a minha própria lei Cada obra uma chave Que o destino vai trancar E o mundo que conheço Jamais será igual Jamais será igual Jamais será igual Não do nada Não do vazio Cada pincelada É um eco Do que já existiu Cultura, mente, biologia E mutação Transformam-se no toque Da minha mão Um livro é mais que palavras Em linhas É história É mente É raiz Que caminha Das selvas antigas A Londres atual Tudo carrega Um símbolo Um sinal Vamos reverter Desmanchar o segredo Cada cor Cada traço Tem um enredo A arte não é um ato isolado É o que foi moldado Mudado Passado Engenharia reversa Da criação Cada obra Revela sua conexão Do inconsciente ao consciente Vai fluir Através de símbolos Nos faz existir Céculos distantes Mas juntos na essência Duas videiras verdes Com a mesma presença Um guerreiro Uma espada Tempos separados Mas o espírito É o mesmo jamais Apagado No traço Na forma Nas cores Que brilham Os símbolos Dançam As mentes Compartilham Do Amazonas A fraça O espírito Renasce O artista Antigo Na nova arte Se refaz Vamos reverter Desmanchar O segredo Cada cor Cada traço Tem um enredo A arte Não é um ato isolado É o que foi moldado Mudado Passado Engenharia reversa Da criação Cada obra Revela Sua conexão Do inconsciente Ao consciente Vai fluir Através de símbolos Nos faz existir Cada símbolo Esconde Um pedaço Do ser Uma mente Um tempo Algo pra transcender Conectados Por fios Invisíveis Criando mundos E sonhos Possíveis Engenharia reversa Engenharia reversa da criação Cada obra revela sua conexão Salto Inconsciente Ao consciente Vai fluir Através de símbolos Nos faz existir A arte Não morre Ela sempre estará Nos traços Que deixamos Ela nos guiará Engenharia reversa É só descobrir Que cada símbolo É um caminho A seguir Eu pego papel Rabisco o véu Pensei em portais entre o céu e o breu Imagens surgem sem eu controlar No traço solto eu começo a mapear No plano astral tudo já que aconteceu Entre sombras vejo que nem nasceu Memórias futuras flutuam no ar No inconsciente posso mergulhar Evoco o que é, o que foi, o que será O futuro é fluido, depende de andar Com símbolos certos desenho o destino No traço divino moldo o caminho A arte me guia, sigo no ritual Cada linha traçada me mostra o final Mas nem tudo é certo, nada garantido O plano responde ao movimento vivo Mundos ocultos, formas vão surgir Cada símbolo guarda o poder de abrir Portas que levam ao além do real Onde o futuro é só potencial Me foca o que é, o que foi, o que será O futuro é fluido, depende de andar Com símbolos certos desenho o destino No traço divino moldo o caminho Música Mundos ocultos, formas vão surgir Cada símbolo guarda o poder de abrir Cada símbolo guarda o poder de abrir Portas que levam ao além do real Onde o futuro é só potencial Evoca o que é, o que foi, o que será O futuro é fluido, depende de andar Com símbolos certos desenho o destino No traço divino moldo o caminho Mapa astral Mências Música 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 Mapa astral, demônios em couro No vazio, descubro o tesouro Arte menética, magia fluir No traço da mente, o tempo a surgir Abre os olhos, mas não vejo o real A matriz está oculta no véu social Nas tramas do mundo, as ilusões brilham Enquanto esforte, moldam que não enxergamos Histogramar é o primeiro passo Estolar do mundo, soltar o laço Pra ver o que tá lá no fundo A raiz oculta desse teatro imundo Vou abrir os olhos pra enxergar As mentiras que querem nos moldar Sigo o ritual pra me libertar Da matriz social, vou despertar O tipo ideal é só uma construção Seja música, moda ou religião Mas eu sei que nada disso é estático Tudo pode mudar com poder prático Se eu entender o que move essa trama Posso mudar o que a mente emana Mudar o mundo, a sociedade Reescrever o que chamam de verdade Os olhos pra enxergar As mentiras que querem nos moldar Sigo o ritual pra me libertar Da matriz social, vou despertar A mente infectada, o véu vai cair A programação vai, a visão vem aqui Cada símbolo, cada construção Agora é só ilusão, mas cuidam Vou abrir os olhos pra enxergar As mentiras que querem nos moldar Sigo o ritual pra me libertar Da matriz social, vou despertar O isolamento, encontro a visão Desfaço o laço, dá e luz muda Sigo o ritual pra me libertar Da matriz social, vou despertar O isolamento, encontro a visão Desfaço o laço, dá e luz muda Sigo o ritual pra me libertar Da matriz social, vou despertar Vou despertar O tipo ideal é só uma construção Seja música, moda ou religião Mas eu sei que nada disso é estático Tudo pode mudar com poder prático Se eu entender o que move essa trama Posso mudar o que a mente é malha Mudar o mundo, a sociedade Reescrever o que chamam de verdade Os olhos pra enxergar As mentiras que querem nos moldar Sigo o ritual pra me libertar Da matriz social, vou despertar A mente infectada, o véu vai cair A programação vai, a visão vem aqui Cada símbolo, cada construção Agora é só ilusão, mas cuidam A mente infectada, o véu vai cair A programação vai, a visão vem, a visão vem aqui Cada construção, agora é só ilusão Na escuridão Auto-evolução, o princípio de tudo Mergulho profundo no tecido do mundo Criação, imersão, na matriz me integro Transformo a mente, na essência me enxergo As condições certas, moldam o que sou Na mente memética o futuro plantou Subconsciente, fluindo a mudança vem Nação consciente, renasço também Sem essa fundação, nada pode florescer A mente se expande, começa a crescer Quatro grandes obras, o caminho a seguir No fluxo da história, o poder vai surgir Mente, nação e imortalidade Transcendência humana, o fim da realidade Agora nação, a escala é maior Na raiz social, eu sou o condutor Acendo ao poder, manipulo com arte Liberto os pensamentos, a mudança faz parte Viros de ideias, as mentes vão entrar E o mundo inteiro começa a mudar De professora líder, o caminho encontrei Na matriz social, o destino moldei A posição correta, o poder de transformar As mentes se abrem, o futuro a moldar Quatro grandes obras, o caminho a seguir No fluxo da história, o poder vai surgir Mente, nação e imortalidade Transcendência humana, o fim da realidade Imortalidade, na mente vou viver Nas mentes culturas, minha alma crescer Rebrinco a consciência, memética e ação Atravesso o tempo sem limitação Seja em humanos ou em robôs serenos A minha essência vive em novos terrenos A cada geração, o arco vai soar No infinito, sempre a vibrar Agora o final, a mais alta visão Revolução transcendental, a última missão A matriz transformada, a humanidade afluir Para além do universo, vamos existir Caminho forçado e vem, vamos encontrar O destino evoluindo, o cosmos abraçar O filme de luz, nas mentes abrigar Transcendemos as leis, prontos pra voar A raça humana além do que é real A quarta obra é o salto final Quatro grandes obras, o caminho a seguir No fluxo da história, o poder vai surgir Mente, nação e imortalidade Transcendência humana, o fim da realidade De obras memética, o universo a mudar A mente e a nação, o tempo a ultrapassar Transcendemos o corpo, a alma flutuar No eterno ciclo, vamos continuar Nasci com nome, mas quem sou eu? Marcas da sociedade Controle que cresceu Sigo os que nos prendem Um álbum que serenos, mas no fundo eu sei Isso não é tudo que temos Penso em palavras presas no ar Dentro de limites difícil escapar Mas isso é o criar A minha própria versão Uma linguagem mágica Livre da prisão Os rótulos caem eixos pra trás Meu nome verdadeiro, só eu vou achar Vou me libertar, transcendendo o ser A magia está em tudo, basta eu crer Vou falar com o mundo em outra voz Uma língua minha sem controle de nós Se nós cair, eu vou renascer Na minha linguagem, eu posso viver A matriz social tenta me domar Mas eu vejo além do que Que querem mostrar Rismos e pedras de quem não entende Mas nem minha verdade Ninguém mais prende, se eu compartilhar Talvez peca a razão As massas não conterem essa visão Então crio um código, guarda um segredo Só quem vê como eu despenda o dinheiro Vou falar com o mundo em outra voz Uma língua minha sem controle de nós Se nós cair, eu vou renascer Na minha linguagem, eu posso viver A matriz social tenta me domar Mas eu vejo além do que querem mostrar Rismos e pedras de quem não entende Rismos e pedras de quem não entende Mas nem a verdade Se elas caem, eu vou renascer Na minha linguagem, eu posso viver Criar no próprio nome, desatar os passos Transformar consciências no passo de cada vez O iniciado verá, entenderá os passos Onde o pensamento liga e já não tem vez Eu vou falar com o mundo em outra voz Uma língua minha sem controle de nós Se elas caem, eu vou renascer Na minha linguagem, eu posso viver Eu crio, falo, sou Minha magia, meu sou Minha magia, meu sou Minha magia, meu sou Simbolos, histórias, além da realidade Quem lembra as linhas encontra a visão Desvenda a matriz e toma ação Entre as lendas o mistério vai fluir Pra quem tem coragem de ver a lei e sentir Mitos protegem, mantém escondido O que só o mago pode ver como destino Pra quem não entende parece só ilusão Mas cada símbolo carrega uma revelação A consciência desperta, o olhar transforma E o que era lenda agora ganha forma Vançando entre os buracos da mente Pequenos fragmentos de algo diferente Quem recifra mito pode ver o real O poder oculto transcendental Sistemas mitológicos escondem o que é verdade Em símbolos, histórias, além da realidade Quem lembra as linhas encontra a visão Desvenda a matriz e toma ação A matriz social raiz está ali Mas poucos conseguem seus sinais traduzir Dentro de cada corpo um pedaço de luz Pra quem buscou saber a verdade A verdade conduz-os Sistemas mitológicos escondem o que é verdade Em símbolos, histórias, além da realidade Quem lembra as linhas em contradição Desvenda a matriz e toma ação A matriz social raiz está ali Mas poucos conseguem seus sinais traduzir Dentro de cada corpo um pedaço de luz Pra quem buscou saber a verdade conduz-os Verdades nas lendas escondidas no som Mitologias nos guiam tal Que pertencemos então E aí tu acha que é mito, mas ouvir esse som Vampiro não é lenda, é metáfora, é lição Criatura da noite, mas não da escuridão Reflete a mente humana em constante evolução Não lança reflexo, é só simbologia Espelho da verdade que cega, quem não via Esbota os livros, mandando entre a gente Mas são só lutantes, uma mente diferente Alimenta de sangue, mas o sangue é cultura Rouba das massas, só manipula a estrutura Pra quem não tá ligado, parece só vilão Mas a real é que o vampiro vê a raiz da construção Vampiro não é só terror na TV É símbolo, é mito pra quem pode entender Uma aula na escura e toda a mente humana Revolução mental que os fracos não enganam Irmortalidade não é viver pra sempre É criar um legado que ecoa na corrente A matriz social molda o pensamento Mas quem enxerga a lei manipula o movimento Luz do dia, símbolo de controle Programação lemética que a massa não dissolve Volteiro na solda, no escuro vai brilhar Porque a luz que tu vê, tu não pode enxergar O sangue que suga, dá poder cultural Dena do sistema pra transformar o real Seres invisíveis, botulados de loucos Mas na real são só magos entre os outros Vampiro não é só terror na TV É símbolo, é mito pra quem pode entender Uma aula na escura e toda a mente humana Revolução mental que os fracos não enganam Revolução mental que os fracos não enganam Religião, repele, nós vamos mais a fundo Icones meméticos que controlam o mundo O vampiro não entra porque ele já viu O símbolo da fé, só ilusão civil Quando infecta alguém, tá abrindo visão Transforma quem tá cego, dá a chave da questão O sin que te passa, renova a consciência Agora o iniciado vê, a rede tem potência A mente evolui, a cultura se desmaixa O vampiro é só um mestre que a verdade alcança A mitologia é símbolo e tu não entendeu O verdadeiro poder tá no que tu temeu Vampiro não é só terror na TV É símbolo, é mito pra quem pode entender Uma aula na escura e toda a mente humana Revolução mental que os fracos não enganam O vampiro não é só terror na TV É símbolo, é mito pra quem pode entender Uma aula na escuridão da mente humana Revolução mental que os fracos não enganam E não descontroem o que cês acham que sabem Vampiro é só a conta do que não enxergam bem Lento ou lindo é uma chave pra abrir a mente presa nas pernas Que cês não podem ver Vampiro é símbolo, o real tá por trás Conhecimento escondido que a gente desfaz na matriz social Tu pode até lutar, mas quem vê a raiz tu não pode derrubar Vampiro não é só terror na TV É símbolo, é mito pra quem pode entender Uma aula na escura e toda a mente humana Revolução mental que os fracos não enganam Vampiro não é só terror na TV É símbolo, é mito pra quem pode entender Uma aula na escura e toda a mente humana Revolução mental que os fracos não enganam Nascemos todos como animais Inteligentes prontos pra programar Imersos no sistema social Nós tornamos máquinas de dominar Tecnologia e biologia Fundem-se em nosso DNA Mas mesmo assim, não transcendem As raízes que nos fazem escrave, escravizar Homo sapiens sapiens dominus O rei da terra, o predador Dominação é nossa sina Evoluímos pra governar com dor Homo sapiens sapiens dominus Entre nós só a guerra resta Buscamos sempre o poder Mas será o fim da nossa festa Somos mestres da submissão Controlamos com medo e opção Quem pode dominar sem freio Quem não pode viver na ilusão A natureza já se curvou Nenhum rival no mundo ficou Mas agora olhamos pro espelho E o inimigo somos nós Homo sapiens sapiens dominus O rei da terra, o predador Dominação é nossa sina Evoluímos pra governar com dor Homo sapiens sapiens dominus Entre nós só a guerra resta Buscamos sempre o poder Mas será o fim da nossa festa Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh E o ciclo continua sem fim Dominar ou ser dominado Pensamos na prisão que construímos Até que o mundo esteja quebrado Há um novo aqui pode ser Que veio além da dominação Mas o dominador só enxerga ameaça E quer mantê-los na opressão Podemos ser mais que isso Mas a escolha é difícil de ver Seguir o caminho da extinção Ou evoluir para sobreviver Homo sapiens sapiens dominus O rei da terra, o predador Dominação é nossa sina Mas o futuro clama por amor Fomos sapiens sapiens dominus A hora de mudar chegou Feche o ciclo de dominação Ou será que o fim já começou? Oh, oh, oh Será que o fim já começou? Será que o fim já começou? Será que o fim já começou? Enxergam sem aviso Tão sutil na intenção Trazem promessas Ilusões Disfarçam a dominação Os gritam são os brutos Outros agem na surdina Enquanto controlam mentes Eles virem da rotina Uns querem seguidores Outros querem só poder Alguns fingem ser aliados Só pra depois te ver cegueira É uma dança na escuridão Um ciclo sem fim E você nem percebe Que se perdeu de si Controbatos estão a solta Espalhando o seu vício Dominar é o jogo E escapar é o sacrifício No mar da ilusão Nada nos separará Mas o ser humano evoluído Aprende a flutuar A cultura grita forte Em cada filme Cada som Programando nossas mentes Enquanto seguimos o tom Veste uniformes invisíveis Se seguem o mesmo trilho Rostos diferentes Mas o mesmo olhar vazio Eles buscam controlar Infectar o seu pensar Se não te converterem Vão tentar te derrubar Mas os sábios sabem ver Por trás de cada som A verdadeira luta não é física É na mente É na visão Controbatos estão a solta Espalhando o seu vício Dominar é o jogo E escapar é o sacrifício No mar da ilusão Nada nos separará Mas o ser humano evoluído Aprende a flutuar Eles nunca param Sempre buscando mais Transmitindo seus memes Sem nunca olhar pra trás Mas o caminho é claro Pra quem quer despertar Não se sofrimento Não tente dominar Controbatos estão a solta Espalhando o seu vício Dominar é o jogo E escapar é o sacrifício No mar da ilusão Nadamos sem parar Mas o ser humano evoluído Aprende a flutuar Não calha no ciclo Nem se perca na submissão Caminho livre Seja exceção Controbatos estão a solta Espalhando o seu vício Dominar é o jogo E escapar é o sacrifício No mar da ilusão Nadamos sem parar Mas o ser humano evoluído Aprende a flutuar Mas eu sou uma solta Nadamos sem parar Mas o ser humano evoluído Aprende a flutuar Vejo os véus que cobrem o que é real Cantos de controle em cada lugar Forças invisíveis Que nos querem moldar Mas quem enxerga Sabe escapar Não tente lutar Sem preparar A mente é o campo Onde tudo vai estar Eles te guiam Tentam te prender Mas o segredo É aprender a ver Olhar ao redor Está no ar Nas relações Do jeito de falar Manipulação sutil Ou uma força brutal Resista Comece no mental Campos de controle Nos cercam sem cessar Influem seu mundo Tentam nos dominar Mas a força da mente Pode te libertar Desperte pra verdade Começa a enxergar Entre os sussurros E o gosto de poder O controle vem suave Difícil de perceber No toque gentil Ou no comando feroz Cada passo teu Pode não ser só de nós A mente treinada Sabe onde pisar Se não for mais forte O campo vai te dominar Mas se você ver Além do material A liberdade Começa no espiritual Olhar ao redor Está no ar Nas relações Do jeito de falar Manipulação sutil Ou uma força brutal Resista Comece no mental Campos de controle Nos cercam sem cessar Influem seu mundo Tentam nos dominar Mas a força da mente Pode te libertar Desperte pra verdade Começa a enxergar Entre os sussurros E o gosto de poder O controle vem suave Difícil de perceber No toque gentil Ou no comando feroz Cada passo teu Pode não ser só de nós A mente treinada Sabe onde pisar Se não for mais forte O campo vai te dominar Mas se você ver Além do material A liberdade Começa no espiritual Olhar ao redor Está no ar Nas relações Do jeito de falar Manipulação sutil Ou uma força brutal Resista Comece no mental Campos de controle Nos cercam sem cessar Influem seu mundo Tentam nos dominar Mas a força da mente Pode te libertar Desperte pra verdade Comece a enxergar Campos de controle Nos cercam sem cessar Campos de controle Influem seu mundo Tentam nos dominar Mas a força da mente Pode te libertar Desperte pra verdade Comece a enxergar Campos de controle Te vejo aqui Mas a minha mente É mais forte que ti Dou o primeiro passo Quando é só resistir O controle se quebra Quando é só resistir Submeta-se ou morra É o grito no ar Mas a dominação real É o mais difícil de notar Nas táticas sutis Nas palavras que nos guiam Quebrar esses grilhões É onde as revoluções nascem Quebrar esses grilhões É onde as revoluções nascem Dieta-se ou morra o grito no ar Mas a dominação real É mais difícil de notar Nas táticas sutis Nas palavras que nos guiam Quebrar esses grilhões É onde as revoluções nascem Quebrar esses grilhões Vemos no meio de uma grande ilusão Programados pela nossa própria visão A mente presa não consegue enxergar Que as paredes que vemos Só estão lá pra nos limitar Mas essas barreiras Você vai perceber São feitas de ideias Que te impedem de ver O que é impossível Será que é real Ou só o muro invisível Um sonho artificial Ou sonho artificial Ou sonho artificial Você pode romper Pode atravessar Esses muros de medo Que te fazem parar Não basta enxergar Basta acreditar Que o impossível É só um lugar Você pode romper Pode atravessar Esses muros de medo Que te fazem parar Basta enxergar Basta acreditar Que o impossível É só um lugar As paredes De impossibilidade Só existem Na sua mente Na realidade O milagre É o poder De perceber Que o que te prende É o que você escolhe ver Então vai Quebrando as correntes Voando sem medo O impossível É só um segredo Dentro da matriz Todos seguem o padrão Heróis ideais Presos na mesma canção Mas quem disse Que o caminho É sempre igual Quem escolhe O que é certo O que é normal O que você vê É o que você criar O carpinteiro Pode ser Quem ele queria O agricultor Vira rei Sem hesitar Porque ele viu Que a parede É fácil de quebrar Você pode romper Pode atravessar Esses muros De medo Que te fazem parar Basta enxergar Basta acreditar Que o impossível É só um lugar As paredes De impossibilidade Só existem Só existem Na sua mente Na realidade O milagre É o poder De perceber Que o que te prende É o que você escolhe Ver Então vai Quebrando as correntes Voando sem medo O impossível É só um segredo O tipo ideal O contágio mental Te faz acreditar No que é normal Mas você pode criar Seu próprio lugar Escreva as regras E comece a julgar A mente liberta O céu é o limite As barreiras caem Quando você decide O que parece milagre É só a visão De quem atravessou A fronteira da razão As paredes De impossibilidade Só existem Na sua mente Na realidade O milagre É o poder De perceber Que o que te prende É o que você escolhe ver Então vai Quebrando as correntes Voando sem medo O impossível É só um segredo É só um segredo Que você pode Despertar A chave está em você Mas acredita Mago O mundo que você vê não é real Ao véu cobrindo a face essencial Liberte a mente Solte as correntes Há um caminho Pra seguir Invisível Aos olhos dormentes O silêncio é ouro A chave Pra encontrar A fonte infinita Que você vai Despertar Os olhos Olhe para dentro E sinta a conexão Dois meses Dois meses são o preço Pra pagar Pra ver além Do que o mundo Quer mostrar Os olhos interiores Os olhos interiores vão abrir E a verdade oculta Vai surgir Abra os olhos Veja a matriz O mundo não é O que sempre quis Rasgue o véu Da ilusão Liberdade Liberdade É a sua missão Seja o ideal Seja a realeza O verdadeiro Eu É a sua fortaleza Não se cure A quem tentar te dominar A realeza humana Não pode se dobrar O preço de resistir Pode ser alto agora Mas a liberdade É o prêmio Que te implora Alimente o corpo Alimente a mente Com o que é puro Com o que é crescente O fast food Da alma Te retardo o poder Mas com sabedoria Você vai florescer Corra Caminhe Faça o corpo voar Cada passo É um degrau Pra alcançar A mente cresce Com símbolos e luz O conhecimento É o que te conduz Abra os olhos Veja a matriz O mundo não é O que sempre quis Rasgue o véu Da ilusão Liberdade É a sua missão Seja o ideal Seja a realeza O verdadeiro eu A sua fortaleza Treine a visão Treine a ação Cada leitura Uma nova conexão A mente expande O corpo responde O olho interior Enfim se esconde Mas quando se abre Tudo faz sentido O que era oculto Se torna conhecido A matriz social Não pode te prender Agora você sabe Como transcender Abra os olhos Veja a matriz O mundo não é O que sempre quis Rasgue o véu Da ilusão Liberdade É a sua missão Seja o ideal Seja a realeza O verdadeiro eu A sua fortaleza Você pode ver Pode entender O mundo é seu Basta escolher Os olhos agora estão abertos Pra enxergar A verdade que sempre esteve no ar Magia não é apenas o que você vê É comunicação além do que a mente pode ler Simbolos sussurram no ar que respira Transferem o poder de reinos além das linhas Alquimia mental, ciclos que se repetem Antigos feiticeiros, memórias que crescem Nosso tempo exige uma nova chave A magia memética que do futuro nasce Você é um mago, você é um feitiço As forças que movem o mundo estão no seu código A mente é um portal, o sistema é seu guia Cuidado com o software que você mesmo cria Magia memética, a arte de transcender Você é um mago, você é um feitiço As forças que movem o mundo estão no seu código A mente é um portal, o sistema é seu guia Cuidado com o software que você mesmo cria Magia memética, a arte de transcender Forças culturais que fazem o mundo mover Com símbolos que dançam na mente sem fim A mudança começa quando a vontade diz sim Antigos estrenos podem falhar ao carregar Se a sua mente não tá pronta pra conectar O mundo mudou e nós mudamos também O poder se esconde no que você não tem Você não precisa de velhos rituais Quando o presente traz novos sinais Por isso que serve, descarte o resto A verdadeira magia está no que manifesta o gesto Você é um mago, você é um feitiço As forças que movem o mundo estão no seu código A mente é um portal, o sistema é seu guia Cuidado com o software que você mesmo cria Magia memética, a arte de transcender Forças culturais que fazem o mundo mover Com símbolos que dançam na mente sem fim A mudança começa quando a vontade diz sim Você escreve os programas, reconfigura a matriz Cada descensão é um feitiço que o mundo diz Não há barreiras, apenas linguagens a decifrar Memes são magias prontos pra transformar Magia memética, a arte de transcender Forças culturais que fazem o mundo mover Com símbolos que dançam na mente sem fim A mudança começa quando a vontade diz sim Magia memética, a arte de transcender Forças culturais que fazem o mundo mover Forças culturais que fazem o mundo mover Com símbolos que dançam na mente sem fim A mudança começa quando a vontade diz sim Com símbolos que dançam na mente sem fim Com símbolos que dançam na mente sem fim